Eu já passei quase todas as fases desse nosso fim Já chorei, já xinguei, já bebi Eu já saí perdido por aí beijando qualquer boca Eu beijei, eu transei, só não te esqueci Doce ilusão, tenta tirar você do coração Eu tento te esquecer mas não esqueço Você não é o amor que eu mereço Eu tô sofrendo Mas pouco a pouco eu vou te esquecendo E quando cê chegar pedindo volta Você só vai me ver batendo a porta Eu tô sofrendo Mas pouco a pouco eu vou te esquecendo E quando cê chegar pedindo volta Você só vai me ver batendo a porta E eu vou ver a sua cara de derrota Doce ilusão, tenta tirar você do coração Eu tento te esquecer mas não esqueço Você não é o amor que eu mereço Eu tô sofrendo Mas pouco a pouco eu vou te esquecendo E quando cê chegar pedindo volta Você só vai me ver batendo a porta Eu tô sofrendo Mas pouco a pouco eu vou te esquecendo E quando cê chegar pedindo volta Você só vai me ver batendo a porta Eu tô sofrendo Mas pouco a pouco eu vou te esquecendo E quando cê chegar pedindo volta E quando cê chegar pedindo volta Você só vai me ver batendo a porta E eu vou ver a sua cara de derrota E eu vou ver a sua cara de derrota Ai, 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 ai Isso é te, mulher e ver Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia e outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madruga da fria só a te esperar De noite que dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois do destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madruga da fria só a te esperar De noite que dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois do destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz DBLT Troquei meu colchão Joguei fora os presentes Que me deu Dos teus cheiros Esqueci Do teu corpo Eu nem me lembro mais E tava quase tudo dando certo Mas quando eu tava te esquecendo Eu lembrei da sua mania De dar aquela mordidinha No finalzinho do beijo Mas quando eu tava te esquecendo Eu lembrei da sua mania De dar aquela mordidinha No finalzinho do beijo E ai que desse jeito Não tem jeito E ai que desse jeito não tem jeito Do teu cheiro Esqueci Do teu corpo eu nem me lembro mais Mas quando eu tava te esquecendo Mas quando eu tava te esquecendo Eu lembrei da sua mania Eu lembrei da sua mania De dar aquela mordidinha No finalzinho do beijo Mas quando eu tava te esquecendo Mas quando eu tava te esquecendo Eu lembrei da sua mania Eu lembrei da sua mania Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com água me atacando E eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando o porte São dois corações São dois corações Desculpando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o porte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o porte São dois corações Desculpando quem é o mais forte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Quantas poucas vou ter que beijar Pra encontrar um gosto parecido ao ser Quantas peles vou ter que encostar Imaginando o meu corpo junto ao ser Quantas mentiras pra contar Quantas vezes vou fingir Vou fingir que eu tô bem Que tô feliz sem ninguém Se você ouvir falar que eu te esqueci Eu tava me passando Por dentro eu tô chorando Se você ouvir falar que eu te esqueci Eu tava me passando Por dentro eu tô chorando Eu só tava me passando Isso é Pedro e Erick Quantas mentiras pra contar Quantas vezes vou fingir Vou fingir que eu tô bem Que tô feliz sem ninguém Se você ouvir falar que eu te esqueci Eu tava me passando Por dentro eu tô chorando Se você ouvir falar que eu te esqueci Eu tava me passando Por dentro eu tô chorando Se você ouvir falar que eu te esqueci Eu tava me passando Por dentro eu tô chorando Se você ouvir falar que eu te esqueci Eu tava me passando Por dentro eu tô chorando Eu só tava me passando Eu só tava me passando E mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina Vou seguir a vida, dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto, em um vasinho aleatório Olha quem eu toco, na mão caiu o polvo Doeu, ou se doeu, te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu, e a cada passo foi doendo mais Desfazei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei pra trás E mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina Vou seguir a vida, dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto, em um vasinho aleatório Olha quem eu toco, na mão caiu o polvo Doeu, ou se doeu, te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu, e a cada passo foi doendo mais Desfazei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei pra trás E a cada passo foi doendo mais Desfazei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei pra trás Nem esperou a cadeira esfriar Pra colocar outro no meu lugar Se foi pra me atingir, já me atingiu E nem deixou a poeira baixar Abriu a porta pra eu sair E já deixou aberta pra ele entrar Me diz o que cê ganha Com toda essa cênia Postando foto do novo amor no perfil Se você quer me ver chorar, cê conseguiu Me diz o que cê ganha Com toda essa cênia Postando foto do novo amor no perfil Se você quer me ver chorar, cê conseguiu Cê conseguiu Se foi pra me atingir, já me atingiu E nem deixou a poeira baixar Abriu a porta pra eu sair E já deixou aberta pra ele entrar Me diz o que cê ganha Com toda essa cênia Postando foto do novo amor no perfil Se você quer me ver chorar, cê conseguiu Me diz o que cê ganha Com toda essa cênia Postando foto do novo amor no perfil Se você quer me ver chorar, cê conseguiu Me diz o que cê ganha Com toda essa cênia Postando foto do novo amor no perfil Se você quer me ver chorar, cê conseguiu Se você quer me ver chorar, cê conseguiu Cê conseguiu Pedido desculpa Se você já saiu pra rua e beijou Um ou duas bocas A voz tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Mas eu não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Isso é Pedro e Eric Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa vai tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa vai tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Ai 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 Eu chorei demais Eu serei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem Que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém bem A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Cê vai descendo a posição, no ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boa tirar Cê vai descendo a posição, no ranking de amores da minha vida Cadê o melhor que eu, hein? Vamos embora, se vem Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou no argar? Cadê suas amizades, seus esqueminhas E você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Não cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Cadê suas amizades, seus esqueminhas E você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, pode ser comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração espedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em implorar E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, pode ser comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração espedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em implorar Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói É Pedro e Erick É Pedro e Erick Fica comigo, meu mer Fica comigo, meu mer Fica comigo, meu mer Meu mer Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E perdi mais uma vez E perdi mais uma vez Meu mel Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só E pra sempre ser um ser só E fica comigo, meu mer E fica comigo, meu mer E fica comigo, meu mer Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Isso é Pedro Isso é Pedro e Érique Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Ele é ele Eu sou eu 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 Se você beijar Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa Ai 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 Eu nem gosto de mandar indireta amor Mas vai por mim a gente se completa Tampe a panela Ai 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 Eu nem gosto de mandar indireta amor Mas eu sou eu Mas eu sou a pessoa certa Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu Tá faltando eu Na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa Ai 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 Eu nem gosto de mandar indireta amor Mas vai por mim a gente se completa Tampe a panela Ai 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 Eu nem gosto de mandar indireta amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa Ai 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 Eu nem gosto de mandar indireta amor Mas vai por mim a gente se completa Tampe a panela Ai 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 Eu nem gosto de mandar indireta amor Mas eu sou a pessoa certa Mas eu sou a pessoa certa Eu nem gosto de mandar indireta amor Eu nem gosto de mandar indireta amor Eu nem gosto de mandar indireta amor Eu tô querendo parar de enrolar Eu tô querendo parar de enrolar Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Só pra ver você Anda falando muito sobre mim Só tá faltando a admitir Que tá louca por mim Mas disse que gosta de cachaça De rolê De paredão Que curte com as amigas Vaquejadas Tentação Mas eu sei que não Eu Eu sei de tudo dentro do seu coração Eu sei de tudo pra ganhar seu coração Ontem à noite cê sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo mas não quer correr do risco Ontem à noite cê sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo mas não quer correr do risco Tá me querendo mas não quer correr do risco Tá me querendo mas não quer correr do risco Tá me querendo mas não quer correr do risco Eu tô querendo parar de enrolar Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Anda falando muito sobre mim Só tá faltando admitir Que tá louca por mim Que gosta de cachaça De rolê De paredão Que curte com as amigas Vaquejadas Tentação Mas eu sei que não Eu sei de tudo dentro do seu coração Gosto de cachaça De rolê De paredão Curte com as amigas Vaquejadas Tentação Mas eu sei que não Eu sei de tudo dentro do seu coração Se bora se vem Ontem à noite cê sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo mas não quer correr do risco Ontem à noite cê sonhou comigo E pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo mas não quer correr do risco Ô 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 Isso é Pedro e Eric São o sucesso dos piseiros Simbora vem! E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Isso é Pedro e Eric Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Se é escondido Se é Pedro e Eric Me vem com o amor só tem que ser Errado 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 Sonha Sonha Que ela vem com o amor só tem que ser A raiva A raiva e o estresse E fica com o amor só tem que ser Comigo 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 Ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Vem com o Pedro e Eric Se ele sou eu que tô tirando o seu cangote Me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo Ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote De mim Música Pra apaixonar o coração Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu amor No WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Isso é Pedro e Éric A gente faz amor É Pedro e Éric Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Mas fizeram meu coração Sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Boa 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 Me dá um tempo pra pensar Boa 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 Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti